Aí você vai falar assim, ah Théo, mas eu não sei combinar a especiaria com o que eu combino com qual, se vai dar certo, entendeu? Eu não sei, o que você me recomenda para usar no porco, no frango, eu tenho muita dúvida, eu não sei, eu tenho medo. Então já vai lá e tira esse medo. É esse medo que está impedindo você de saber tudo isso. Você só vai saber se você testar. Você só vai conseguir ter noção de se vai ficar bom se você testar. Agora o que eu recomendo? Prova antes, né? Chega, cheira. Ah lá, isso aqui tem um gosto, um cheiro mais floral. Putz, eu acho que isso pode ficar interessante aqui nesse prato. A noz moscada, ela tem um gosto mais amanteigado, então ela combina mais com pratos com creme, com queijo, com leite, né? A páprica tem um, eu gosto da defumada, ela tem um sabor mais de pimentão. É um pimentão, né? Húngaro, um pó de um pimentão húngaro. Então a páprica, hum, eu vou temperar um frango com ela, eu vou colocar a páprica numa maionese, fica muito bom. Entendeu? Você tem que usar a sua memória, a sua intuição, a gente vai falar mais disso, tá? Pra conseguir desenvolver esse tempero seu e só testando pra saber, né? Agora o que eu tenho que entender é que quanto mais forte o gosto dessa especiaria, mais óleo essencial ela tem e mais ela vai aparecer na minha receita. E aí vem aquela questão e a frase que eu gosto de usar bastante nesse caso. A diferença entre o remédio, o veneno e a dose. Por isso que o menos é mais é muito presente, né? Da maneira com que os temperos podem levantar o sabor da minha preparação e elevar pra um outro nível, eles também podem estragar seu prato. Então se eu usar demais, se eu não souber dosar, eu provavelmente posso acabar perdendo esse prato. Também não tem nada de errado nisso, vocês vão lá e fazem outro, tá? Mas o grande segredo, eu acho, é isso. É o saber dosar. Não existe o certo, não existe o errado. Você fala assim, ah, mas eu queria uma receita de qual tempero eu uso pra carne de frango. Não dá pra eu te falar isso. Porque muitas vezes eu posso falar assim pra você, ah, use páprica no seu frango, que fica muito bom. Você fala, ah, não gosto de páprica. Ah, não, não gosto, não acho páprica ruim. Mas tá, então, entendeu? Não existe o certo nem o errado, existe o seu gosto. Por isso que o tempero é algo próprio seu. É a sua visão, é a sua leitura, são as suas memórias, é o seu sentimento ali, entendeu? Eu não tenho como padronizar isso como eu padronizo, por exemplo, a cocção de um macarrão. Como eu padronizo o jeito certo de grelhar um bife. Isso é padronizado. O tempero é diretamente relacionado com as suas experiências, com seus gostos, com a sua cultura. A gente vai falar daqui a pouco de combinações clássicas. E essas combinações clássicas foram justamente desenvolvidas por causa dos gostos daquele povo, das opções de especiarias que eles tinham à mão. E aquela cultura é marcada e acaba sendo uma assinatura deles e é reconhecida por causa dessas combinações. Não existe um padrão. O que existe é um entendimento dessa ciência, que é ampla, mas é simples. E existe a sua coragem de criar e testar e desenvolver e perder o medo.